Eu danço, se ela dança, eu danço, falei com o DJ Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço, falei com o DJ Pra fazer diferente, botar a chapa quente Pra gente dançar, quem diz quem é a menina Que se assina, que assina, querendo beijar Se ela dança...